Amigo do Porto Ajeito do Serviço de Quatro Horas, comendo o conhecimento da Sociedade Florianense, colégio de impacto aniversariado, e quando aniversaria, busca também a parte social. Fiz uma parceria com a Mocena de Floriano e foi um grande sucesso, e o professor Maldorello fala desse momento e também de uma programação que houve nesse final de semana na escola e também na Arena Senac. É, nós sempre tivemos, já ao longo de 15 anos, uma programação que se chama Semana Cultural, onde os meninos se envolvem muito em ações sociais, em dias de convivência com idosos, para que eles possam fazer um comparativo entre a vida que eles têm e a vida dessas pessoas, né, e entender que eles têm muitos motivos para agradecer a Deus e não de reclamar. Então, eles passaram por essa experiência nova, nós tivemos esse momento aí em que a Semana Cultural não aconteceu em razão da pandemia, foram três anos, né, de espera, mas graças a Deus nós retornamos esse ano e com um imenso sucesso, fizemos uma ação social que as equipes, elas precisavam fazer doações de bolsas de sangue para o hemocentro da nossa cidade e também fazer o maior número de coletas possível de cestas básicas para serem distribuídas próximas ao Natal. Para que a gente dê, nem que seja por um ou dois dias, a dignidade, a felicidade para algumas famílias que nem sempre têm o que comer, né, e botar na sua mesa, no cotidiano delas. Então, foi uma experiência rica, onde os meninos puderam perceber e crescer e tirar lições grandiosas dessas experiências, né, além das apresentações artísticas e da apresentação dos temas que envolviam a questão da tecnologia, né. Então, foi surpreendente em todos os aspectos, uma participação maciça dos pais, tanto aqui na escola, na apresentação de sala de aula, como na Arena Senac. Nós tivemos todo aquele ambiente lotado pelas famílias, então foi um momento único para nós. E também entender que essas doações, elas podem salvar muitas vidas. Então, eles tiveram essa sensibilidade para correr atrás de algumas pessoas para que essas doações acontecessem e conseguimos ter mais de 100 bolsas arrecadadas, o que para nós é significativo, né. Nós temos agora, já no próximo dia 25, né, o Dia Nacional do Doador Voluntário e estamos aproveitando para dizer, para falar dessa parceria que nós tivemos com o Hemocentro da nossa cidade, onde foi disponibilizado para ele mais de 100 bolsas de sangue. Tenho certeza que em um momento oportuno será de vital importância para as pessoas que necessitaram. Professor, parabéns aí pela grande ação da escola e desejar aí um final de ano tranquilo e que o 2024 seja de muitas bênçãos aqui para todos que fazem o Colégio Impacto e Impacto Kids. Sim, nós também queremos desejar a todas as pessoas que participaram, direto ou indiretamente, desse momento que a escola está vivendo, um momento muito bom. E agradecer, parabéns das famílias pelo nível de compromisso dos seus filhos. A gente percebe que quando a família se une em escola, as coisas acontecem de uma maneira muito natural e plena. E foi o que nós observamos nesses dias, né. A gente ter uma família que enaltece a participação do filho na escola e que ele estuda é muito bom. Eu vivi dias de felicidade, externei isso para os meus alunos, para os pais dos meus alunos. Eu falei do presente que eles deram a mim e a gente poder ver de novo vida dentro de uma escola através dessa proximidade que deve existir todos os dias entre família e escola. Então, isso fez com que o resultado do nosso evento fosse muito acima do que nós esperávamos. Porque, como eles não tinham experiência nem de ver, nem de participar, e nós tínhamos aí umas semanas culturais em edições anteriores com os meninos fazendo com maestria, tudo de uma forma muito brilhante, nós imaginávamos que seria um recomeço, um recomeço onde as coisas talvez não inflacassem da forma como deveriam, que é natural. Mas não, a gente percebe que o talento desses meninos é muito maior do que a gente imagina e eles deixaram, felizmente, aflorar esse talento agora e a gente percebeu um evento grandioso em todos os aspectos, nas apresentações do tema, nas apresentações artísticas, na convivência com idosos, nas lições que se tirou a partir dessa convivência, né, porque você compara o modelo de vida que você tem com aquilo que você percebe no outro, que às vezes não tem uma família ou não tem um membro da família com quem ele possa conversar e aí você começa a valorizar coisas que antes era colocado nesse mundo. E a gente tem percebido, né, a maturidade, o amadurecimento repentino desses meninos em razão de momentos que eles viveram nesses últimos dias e que eles não perceberam da forma como eles enxergam agora. Então isso é muito bom, isso é muito válido e traz lições para todos nós para a vida inteira. E isso é o que mais nos alegra e nos satisfaz depois de ver realizado tudo isso. Aí, doutor, por exemplo, a história de Floriano Caldera, por Jardim, 24 horas, com você.